Opa, eu sou o Alan, e você apertou Start no controle analógico. E eu sou o Aleph, e hoje vamos jogar A Way Out. Então, bora play A. Tô falando de ônibus até obra. Será? Vou te pegar um pacto. Convim em mim, uma pistola nossa, não é? Essa parte. Ei, 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 onde você acha que você vai? Estamos aqui para falar com alguém. Qual é o problema? O que você acha que é? Uma barca de café? Isso é um site de construção, você não pode apenas valtar aqui. Blefar... Estilo Vincent. Estilo Vincent. Vou ameaçar. Estilo Vincent, então. Oh, sim? Você vai me parar? Você vai me desculpar a minha colega, ele ainda não teve seu café de manhã. Mas ele está certo, mas... Estamos aqui para ver se esse site é adequado para o código. Jesus Cristo. Outra inspecção? O que é isso com vocês? Você só continua se calma e se calma e se calma. É isso que nós nos mantemos honestos. É verdade. O cara é bom, hein? Não é preciso fazer. Olha, trocou sem carta. Aqui você vai. Nossa. Você melhor esperar que você está construindo o código, cara. Não é isso. Não é isso. Quantos desses caras eu não vou mandar? É isso que eu quero falar. É isso que eu quero falar. Eu não posso ajudar. Eu vou falar assim. Ah, eu não... Espera aí, eu estou apertado. Não, eu não. O que você está falando? Relaxa, cara duro. Você está sendo sarcástico? Você está sendo sarcástico? Não. Eu vou deixar você honesto. Você está me honesto sobre o que? Você está sendo um bom garoto. Oh, cara. Ei! Olha os caras trabalhando ali. Nossa, que pontezinha segura. Que obra enorme. Nossa. Parecendo um ponteirão pendurado ali. Ponteirão. Ponteirão empresarial. Ei. Ei. O que? Eu não posso te ouvir. O que? Eu estou procurando o seu pai. Meu o que? Minha esposa. Ei, eu quero falar com você. Você pode me enxergar? Eu não posso te ouvir. Eu não posso te ouvir. Eu ainda não posso te ouvir. Eu vou fazer esse trabalho antes de acabar com um cripeiro. Cara, tu é foda. Você tem que levantar com as suas costas, não as suas costas. Minhas costas? Sim. Você tem que levantar. Ou você vai derrubar a sua costa. Isso é foda. Eu já estou derrubando a minha costa. Tudo bem. Ajuda ele a consertar o rádio. Sim, o que é isso? Ajuda ele a consertar. Ok. Aqui você vai. Prova agora. Isso. Olá? Alguém? Desculpa? Mas ainda não está funcionando. Acho que você talvez consiga... Fazer funcionar o rádio. Mas já foi, já. Ok. Vamos ver o que você pode fazer. Vem aqui. Ah, eu... Se que era você contra um cara lá. Eu tenho que apertar. Eu quero ir trabalhar. Fica... Quero lembrar de ferro. Eu tenho que apertar. Não é suficiente. Não é suficiente. Perde. Não é suficiente. Vamos, vamos, vamos. Tô cansando. Tô cansando. Ah, eu cansei. Agora vou mó do turbo, hein? Tô cansando. e aí e aí e aí e aí e aí e não vai desista e aí 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 não vai ajudar muito meu teclado aqui é todo controle muito mais fácil a casa não dá a tentar consertar em um dia só que também se consiga cada um tem que aí tem uns caras bem estranhos aqui Cara, isso aqui é uma mega obra Enorme, cara O cara tá suspeitando da gente, eu acho, hein O que ele falou? Nunca vi você aqui Daí você podia falar, ah, não é de sua conta Ou acho o chefe sozinho Daí eu coloquei o chefe sozinho O cara dormiu Ah, ele pediu pra pegar um elevador do outro lado da obra Do outro lado da obra Tem um elevador aqui também Será que é esse? Parece que sim O cara dormiu Ah, aqui Boa, é, deve ser aqui mesmo O que é isso? O que eu estou vendo? Dipshik, você pode explicar isso? Sim, parece que você... Só me olhou É dois aqui Eu te disse que deveria ser quatro Não, 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 não Não, 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 não O que é você? Algum tipo de estúpido? Eu acho que você não entende Você é um f*** de idiota Ah, eu... Não, eu sou... É o cara? É um simples questione Nossa, o cara folgado Ah, agora não era bonzão Correu Agora a gente tem que pegar o cara, hein Estou vendo ele correndo aqui de você Ih, o jogo tirou, tirou a rampa Sai do caminho Nossa, quem machuquei aqui Ele fugiu? Acho que sim Perdemos Então eu tenho que chegar nele Porque você tem que esperar o elevador É, o meu personagem está indo pelo elevador Nossa, mas é difícil, hein Vê se dá pra fazer alguma coisa dentro do elevador Não, o elevador não dá pra fazer nada Ah, já desci Ah, estou indo atrás dele aqui Ah, estou com o professor então Olha ele aqui É que não mudou nada do que eu fiz Eu estou junto com você Ah, não Deve ter que se virar aí agora Não, já consegui já Ah, agora eu vou pegar ele Tá vendo Nossa, o cara é bom também Caraca, o meu gordinho vai ficar cansado mais rápido Sobe, sobe Nossa, eu nunca vi um gordinho correr tanto assim Tá vendo seu personagem correndo O que é que eu faço agora? Eu não sei onde que o cara tá Eu tô no elevador com ele Você tá no elevador? É Eu tô em cima de onde ele tá subindo Você tá subindo do lado Eu não tinha ameaçado ele estilo Batman Colocar ele pra baixo E pendurar ele pela perna Estilo The Punisher Onde você foi? Não, estilo Batman Que The Punisher solta, né Ei, relaxa Não precisa usar isso agora, ok? Por que eu não? Por que você precisa tirar a informação? Vamos lá Vai, eu vou pela porta e já pra escada Ele deve ter escondido em algum lugar aqui Nossa Não tem nada aqui Olha o perigo Olha a altura que tá o negócio Ele deve ter passado por aí Se lá não tem nada Então ele deve ter passado por aqui Então O bolinho Ah, ele tem medo de altura Ele tá no banheiro Ou não Pode ser Pode ser porque e aí o credo e os pedras de obra cagando né E aí o banheiro é bem químico você tem um cara dormindo cerveja nossa cerveja não cara esconde cerveja é os cara olha olha os cara tá meu trabalha cerveja quando trabalha o lugar que trabalha nossa mais cerveja e não sobre uma porta aqui que dá em lugar nenhum e com seu marido é o estácio resmunga aqui ó a como que ninguém pega segurar essa brincadeira comigo eu tenho que derrubar a porta e eu pensei que eu te tinha que apertar junto um dois três e vai aí E 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 aí Lindaste E aí E aí E aí Então acho que sim vai manobra ele aí para baixo pegou ainda não pera aí para pegar lá tá pegou E aí que da hora foi sempre que vocês sim Nossa machado quem tem achado na obra aí meu Deus é o que eu faço é uma cortar madeira para pedir carpinteiro dela assim mesmo tá aguatinga é melhor nem falar acontecer na sexta-feira ele vai gastar tudo dinheiro de rapaz trabalhador e como mulheres trabalhadoras e eu vou ativar o guindaste no aquele cara acha que tá indo né eu achei preferir morrer do que perder a vida né e o leão vai atrás dele ele quer pular para o outro lado vai pular para o outro lado vai na frente de pensada ah já entendi para onde que ele vai lá a nossa vai que eu vou quebrar na porrada que você vai pegar ele no caminho a nossa que perigo e não deu tempo deu tempo ver que eu perdi eu perdi para o gordinho sabe cadeira comigo e nem pisou muito a nossa e rapaz a nossa marca pegar esse cara não quebrai tanto ele na porrada a raiva só aumenta né ele botou o esquerdo mouse é o bem peguei ele ae 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 nossa nós caí fica tudo quebrado o gordinho fica de boa ae 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 Peguei, peguei, peguei. Vai, vai, vai. Mete a porrada nele. Vai, bate, bate, bate. Vai, vai. Aê, conseguimos. Nossa, pega esse gordinho que tem fôlego. Quer ver o cara pendurado já. Ah, nem bateram nele. Portaram as câmeras? Vou bater nele agora. Ok. Oh, olha isso. Eu perguntei o que você poderia fazer com isso. Se você pudesse botar o seu a**. Você sabe o que? Vamos colocar aqui por agora. Ei, Vincent. Eu não sei sobre você, mas eu vejo muitas coisas diferentes aqui que poderia fazer esse cara falar. O que você disse? Pessoal, vamos lá. Não, tem equipamento de tortura infinito aí, não é obra. O martelo tem serrote aí. Pistola, fazer ele falar, vamos ver. Lâmpada ali, ó. Tem uma lâmpada ali. Ameaçar, falar. Vamos falar que eu sou do estilo de falar. Onde ele é? Eu te disse. Eu não sei. Ei, você não quer ir por essa rua. Que rua? Que rua? Confira-me, você não quer saber. Vamos lá, cara. Vamos lá. Não, não tá acreditando? Tá bom. Então, já foi a minha vez. Só a vez agora. Eu falei, ó. É infinito os objetos de tortura aqui. Estão me atacando no estômago, você idiota. Caramba. Ok. Vamos lá, senhor bom. Ah! Estou pegando um da hora aqui agora, hein. Pegou um da hora aqui agora, hein. Ah! Deixa eu pegar outro aqui. Que que é isso? Lâmpada? Pegar a lâmpada. O maçarico deixa por último. Tem, maçarico? Tem, do lado aí. Nossa, você vai direto no maçarico. Uma lâmpada? Você vai colocar a luz no meu olho? Essa é a sua ideia brilhante? Vai intercutar, hein. Ah! 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 Nossa! Vai, vai, vai. Agora que eu ia atacar fogo, né? Ah, não. Achei que ele aguenta mais. Sim. Começa a falar. Vamos lá, cara. Calma, calma. Calma, calma. Alguém no México. Eu não sei onde eu ia estar. No México, cara. Tem uma grande mansão ali. É a verdade. Eu sinto. Então é onde o ratão está escondendo, hein. Sim. É onde ele está. Não diga-lhe que eu te disse. Você não diga-lhe o que fazer. Ok. Calma, calma. Até mais. Ei! Vamos. Pessoal! Onde você vai? Não me deixe aqui. Ele deixou ele aqui. Não, não. Só deixou a arma mesmo. Vem. Que ligaira. Você pega essa arma e mete bala nele? Na perna? No joelho? Mas se ele pega essa arma e vem atrás de nós... Fascado. É verdade. Que ver que aconteceu isso mesmo? Ah! Ah, teleportou arma agora então. Não, acho que não mostrou do chuminho. Eles voltaram e esqueci. Ah, esqueci. Volteu e pegou. O que parece? Espera. Passe de lado. Está aberto o carro aqui. É verdade. Ele quer resolver tudo quebrando as coisas. É, tudo ali na força bruta, né? Eu tenho um contato que pode voar para o México. Será que é aí que ele vai ser o colete para o México? Isso é bom. E eu tenho uma ideia sobre como pegar essas armas. Mas nós vamos precisar de dinheiro. O bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar, hein? Há lugares mais fácil para roubar as bancas. Como o que? Loja de arma. Mas lá tem arma. Você pode tomar um tiro. É, senão você mata o cara primeiro. Estonks. É. O que isso é? E lá tem colete à prova de bala também. Roy and Rogers. Um estacionamento de combustível. Um estacionamento de combustível. Você acha que eles terão dinheiro suficiente? Eles deveriam ter. Eu não vou atrás do Harvey com apenas uma mão. É. Bem... Eu acho que há apenas uma maneira de descobrir. Ok, então. Você vai? Você vai? É. Tá. Gente, a gente ficou uma arma. Léo fica com a arma. Eu vou deixar ela com o Vicente. É melhor mesmo. Esse louco aí ia sair do tiro na caixa já. Ele soquei pelo jeito mais difícil, tá louco? É, mas eu não sei não, viu? Vicente com uma arma também. Mas eu não sei se ele... É, agora não explodiu ainda. Só que estou quebrando o cara só com o pé de cara. Você tem alguma coisa aqui nos arredores? Tem alguém para conversar? Ah, tem um cara aqui, ó. Conversar com ele. Você não dá para ir no banheiro. Preciso de gasolina. O que é o problema, então? O problema é esse maluco país. Era bom, mas agora tudo está se�ou. O que é isso? Ben, cara. Os preços de gás não são loucos. Você tá achando ruim aí, rapaz? Vem para cá para você ver. O preço da gasolina. Entrei na loja de conveniência. Eu vou dar umas piadas. O que é isso? Interessante. Que que ele viu? Interessante. Não tem nada. Tem uma balinha aqui. Como é que eu atiro? Só que eu posso sair? Ah, aqui dá para sabotar... A gente vai ter que sabotar... Alguma coisa. Ah, já roubava esse caminhão já aqui, ó. Ei. Esse lugar tem muito negócio? Sim, eu acho que sim. Por que? Estou pensando em comprar esse lugar, na verdade. O que? Esse lugar? Eu não acho que está vendendo. Tudo está vendendo, cara. Sim, eu acho que você está certo. Tudo estava vendo. Ah, desliguei o telefone aqui para eles não conseguirem chamar a polícia. Ei. Não se desligue comigo assim. Desculpa. Você está bem? Eu não queria te assustar. Olha, eu não queria te assustar. Bem, você fez. Me desculpa. Me desculpa, ok? Não vai acontecer de novo. Só deixe-me só. Nossa, olha o pessoal. Ele é... Carro culo aqui, né? Olha o maluco consumindo as coisas. Ei, o maluco. E você? Consumindo as coisas aí. Ei, o maluco. E você? Consumindo as coisas aí. Manter? Ah, um molinete. Tá metendo o louco que vai comprar. Eita, o que? Deixa eu te conversar com esse cara aqui. O que que ele... Nossa, velha que eu assustei. Parece um pouco assustado. Eu, eu estou bem. Você está seguro? Sim, deixa-me só. É, eu pensei nisso também. Um pouco mais barato. Ah, realmente? Há? Sim, sim, sim. É uma camada de 10 minutos daqui. Você só seguiu a camada desse caminho. Ah, isso é ótimo. Obrigado pelo apoio. Mas você confia em tirar o outro cara daqui? Eu vou ter que quebrar ele na porra. O outro talvez seja funcionário. É verdade. Eu estava me mexendo no estoque. Vou falar com a mulher. Posso te ajudar com algo? Iniciar um assalto ou só olhando? Não, é. Iniciar um assalto e vai. Ah, coloquei só olhando para ver o que acontece. Tem que mandar para fazer, então? Eu acho que não. Vamos lá para você conversar com esse cara. Bom, vamos. O que é que eu inicio o assalto? Não, vou começar. É eu que estou com a arma, né? Ah, então manda. Ei, ma'am. Eu não quero usar essa arma. Então, por favor, tenha que me informar. Você está gastando seu tempo. Há quase nenhum dinheiro lá. Ele não está fazendo nada. Deixe-me ser o juiz disso. Abre-a, por favor. Aqui, olhe. Tem um assalto no fundo, não é? Não, não. Tem. Eu olhei e fumo. Criança-se, ma'am. Agora o cara percebeu. É lógico. A gente já fez o cara... E a mulher... Eita, tinha um cara aqui. Ai, vou correr aí. Aperta o ele, aperta o ele. Aperta o ele. Não, voou ali no cofre. Entrou no cofre. Não, voou. Vai, voltou, meu irmão. Achei a mulher vai fazer alguma coisa. Ah, tem uma arma. Peguei. Ele tem a combinação. Putz, tem que achar a combinação ainda? Tem alguma anotação aqui, será? 250? A mulher está abaixando a mão. Dê-me a combinação. Dê-me a combinação. Dê-me a combinação. Eu não tenho. Vou tentar um aqui. Não me faça fazer algo que eu vou ferrar. Dê-me a combinação. Ok. Um, três, sete. Um, três, sete. Um, três, sete. Obrigada. Tô com o alarme. Pega, pega. Só isso? Cuida do poço. Ih, meu Deus. Corre, cara. Que idade de dinheiro, né? É. Ai, agora é que eu vou atirar. Ai, não acredito. Tô com o alarme. É. É. É.